A gente vai repercutir aqui na tarde da última sexta-feira uma equipe da Polícia Civil voltou ao local daquele acidente grave estava falando sobre ele aqui, que aconteceu na quarta-feira da semana passada no quilômetro 400 da BR-116, próxima à cidade dos Meninos uma informação de uma possível terceira vítima chegou até os policiais o corpo de José Pedro Gomes, de 67 anos foi encontrado em uma área de difícil acesso às margens da rodovia olha, que coisa estranha, gente e a poucos metros depois dos destroços das cabines dos caminhões no IML de Governador Valadares, a Polícia Civil também identificou Luiz Antelmo Bispo, de 36 anos que é a vítima que morreu carbonizada e que dirigiu uma das carretas a outra vítima, a dona Conceição Aparecida Gomes, de 66 anos foi velada no ginásio poliesportivo e enterrada no cemitério municipal da cidade Marilac onde ela morava, né olha que coisa estranha, estranha quer dizer que essas outras vítimas foram encontradas após, né, uma outra vítima, né foi encontrada após, né olha, esse é o acidente que eu estava comentando aqui inclusive foi a própria Alessandra que cobriu esse acidente aí olha, imagem impactante nossa equipe foi uma das primeiras a chegar no local, né quer dizer, o corpo foi encontrado lá é, estranho, né muito estranho, mas é mais uma vítima, né então a gente está colocando como possível ali porque é a forma como a polícia informa pra gente, né é o possível, então, terceira vítima encontrada aí dois dias após o acidente porque o acidente foi na quarta e essa vítima foi encontrada na sexta-feira, né a gente está dando notícia disso agora acompanhando aí os desdobramentos da coisa, né isso mexe comigo, essas coisas de acidente eu tenho um irmão que trabalha como motorista executivo é, viaja atrás de viagem, né ontem mesmo ele foi pra Santo André no ABC Paulista só Deus pra guardar as pessoas e tem muitos amigos também, né a turma do GNV muitas pessoas que trabalham na estrada a estrada é muito perigosa, gente tem a turma das prefeituras, né que vem trazer o pessoal do TFD aquele tratamento fora do domicílio às vezes o paciente está grave a ambulância precisa correr um pouco mais e as nossas estradas são daquele jeito, né sinalização dessas 116 aí nesse trecho aí pro lado de cá a Eco Rio Minas está tomando conta, né mas essa parte aí tem de ausência de sinalização, né é coisa que está instalada ali há anos e anos e anos precisa dar uma repaginada nas placas, né e colocar alguns signos aí pra mostrar, confirmar pras pessoas que essa rodovia mata e muito, e muito, e muito